Música Quartas de final, o Grêmio passou nos pênaltis, Douglas levantamento, toque de cabeça, GOOOOOOOL do Grêmio! Jeromel, Pedro Jeromel de cabeça, abre o placar para o Grêmio, ele que tantas vezes nesta temporada salvou o time de bolas que pareciam impossíveis, bola que ia entrando, ele tirava em cima da linha, mas chegou a sua vez de deixar a sua marca Pedro Jeromel, que o torcedor do Grêmio não cansa de homenageá-lo com apelidos carinhosos como Jeromito, Jeromonstro Sorriso no rosto do Jeromel, o gol foi dele, logo fecha na marcação, boa bola pela direita, Michael, cruzamento, furou O Michael na passagem, condição legal, Juliano, na cara do gol, driblou, tocou para trás, o toque do gol! GOOOOOOOL do Grêmio! Gol da paciência, gol do entrosamento, e gol de quem está vivendo uma grande fase, popô! 40 minutos, primeiro tempo, o Juliano fez quase tudo, e deu assistência, ficou fácil para o centroavante, marcar mais um no Campeonato Gaúcho com a perna esquerda 40 minutos do primeiro tempo, o Grêmio amplia o placar, vai ficando cada vez mais próxima a vaga das semifinais do Campeonato Gaúcho Bobô, 2 para o Grêmio, 0 para o Brasil de Pelotas Grande área, Diogo Oliveira vai para a cobrança, pé direito, cruzamento, e o gol! Gol! Do Brasil de Pelotas! Proque! Logo cedo, 6 minutos do segundo tempo Prepare-se porque temos jogo O Brasil de Pelotas diminui o placar 2 para o Grêmio 1 para o Brasil de Pelotas Gol do lateral, bloque Após cobrança de escanteio E o Brasil consegue o gol Indispensável para um time que pensa, sonha com a reação, né? Bem no início Marcelo Hermes chegou a tempo, cruzamento, Eduardo Martini O repasso com o Pedro Rocha Juliano dribou, bateu, gol! Gol! O Juliano do Grêmio 28 minutos, segundo tempo Na insistência, defesa do Martini Grande passe do Lincoln Foi até o fim na velocidade do Marcelo Hermes Furado do Pedro Rocha Juliano que conseguiu Num drible passar por dois Pelo goleiro E pelo zagueiro Brock E aí fuzilou para o fundo do gol Sem chance para os defensores Que estavam em cima da linha Uma desafogada para o Grêmio Aos 28 minutos Marca o terceiro gol Com o Juliano Adiantou demais Jeromel na cobertura Na roubada de bola Milizarme vai avançando Como se foi o atacante Driblando Que isso! Jeromel bateu! Que que é isso, rapaz? Olha o que ele fez, ó Driblou Encarou um, dois, três, quatro Deu uma balançada e chutou para o gol Olha o passe Na cara do gol Pedro Rocha E o gol do Grêmio Pedro Rocha E que passe é esse, Luan? O Luan deixou o Pedro Rocha Na cara do gol Veja de novo, ó Movimentação Posição legal do Pedro Rocha O domínio perfeito dele O passe De muito longe De muitos metros Do Luan E o toque sutil Para o fundo do gol Do Pedro Rocha De novo Luan Pedro Rocha Domínio perfeito O toque sutil O Grêmio Chega ao seu quarto gol Quatro para o Grêmio De novo Tchau, tchau.